E como é que é malta estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo malta e desta vez estamos aqui outra vez no MotoGP Pessoal eu sei que não tenho que estar aceitando os vídeos mas eu andei com algumas situações e não olha porque estava a dizer mesmo porque não tem motivação Mas estamos aqui ok pessoal não é nada de mais estamos aqui Bom ok eu deixo a ver que vamos gravar MotoGP e a gente vai estar com o Marco Marcos Não vamos nem com o Rossi não é convenhá-lo ou seja vamos mesmo com o Marco Marcos Estamos aqui com o Marco Marcos a gente podia também ir por rins porque ele foi campeão não foi ele foi o jovem mesmo ele foi campeão ok Pela revolução é muito difícil não é mas vamos com o Marco Marcos Vamos agarrar aí uma pista espanhola ou alguma coisa parecida que faz todo sentido não é Vamos fazer um pouco Ponto é assim eu vou correr pelo Marco Marcos aqui Vamos aqui para a Catalunya Vamos ver como é que a gente se vai tratar pessoal, a propósito temos aqui de falar uma coisa que tem a respeito do Tomb Raider pessoal, é assim, eu seriamente estou desmotivado para levar aquele jogo, por isso que não vejo os resultados à que me desesperava, porque eu vim com muita expectativa do Rise of the Tomb Raider, porque eu não estava a esperar que aquele jogo bombasse como bombou no meu canal, e bombou muito, isso foi notório, porque bombou o system para me deixar a pensar, ok, o outro pança de rival, ou melhor, o Shadow, foi uma deixada do meu canal que não tive praticamente vivo nenhuma, e vou parar com a série só, não estou para perder horas do meu dia, com uma série que não traz futuro, não traz nenhum, e não dá motivação para fazer a série, para além disso, não é tanta graça assim, o jogo é bom, é, mas eu sinto que o Rise deu muito mais, e nós também me sentimos muito mais felizes a gravá-lo, vamos lá continuar, bora lá moto, vocês sabem que o Mark, o Mark já não era campeão, por aí eu ter visto que o John era campeão, e olha, a sério está lá, não? Sorry mal, tu estava a me esquecer isto, oh cheito, obrigado notificação, é tudo, é tudo, Falei aí não, só me fez aí, não sei que eu vim no YouTube, não sei que eu vim por aí pra ver, eu me tava mandando o que eu fiz pra ver ou não faz não, só me ver, falei aí tá. Deixa eu continuar só. E aí tá. E aí né, se tá duro, fica ou não? Bora. Então, eu, a propósito de uma série, eu não vou gravar a série, não vou gravar mais série nenhuma, porque não vale a pena, porque é o mesmo que há umas vezes, não é? Eu mesmo, eu não vou ficar feio nenhuma, porque eu também falo bem, não sei que, assim mesmo que a escola, ou assim, não falo tanto, acho que foi isso, graças a mim é muito mais a possibilidade que eu tenho que ficar, sabe? Porque as coisas são feias, é certo é que no meu nome eu morro, as coisas são feias, há muitos casos, e pá, não é confiável, não nota. E é assim mesmo. Bora lá. Vou tomar água da mão, não. Fiz, não tô falando que aí, vai ouvir, que tal, minhas explicações de meus vídeos, e eu, que eu, que eu, que eu, que eu tô feito. Bora. Então, seis voltos de vídeo pra série, que eu tenho que ver sua, né, se eu for, não sei só. Ai, ai, como que graças, guarda-no? Ai, pá. Olha aí, e que a moto voou, meu. Perdi a moto, literalmente. Olha aí, falei isso de usar flashback, porque era óbvio. Se não usasse isso ia dar muito também na realidade. Vamos lá com calma. Fiquei assim que fiz outra moto nessa pista. Vamos ver aí. Embora esta coisa saia até mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Tem muita coisa em frente. Muito bem. Vamos lá. Ok Vamos lá. Eita! Ó, estou pegando um pouco de coisa, porque eu fiz dúvida. Eu já fiz dúvida. Mas nessa volta eu já vou... Largar as conversas. Opa! 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 Isso que eu me tirei aqui, pô! Mas... Mas eu já pensava que há muito tempo, que nunca teria caído. Mas numa semana forte, bem para a gente ter aí comendo os ATA, não sei se vocês já perceberam. Mas, portanto, vamos ver uma delas em aula, não é? Olha! Muito triste também. Eu espero bem que cada vez seja alguma coisa a conversar, que eu não avalço tanto no Max. E, pessoal, para mim, eu tenho que entender este vídeo. Eu sei que isso não é a resposta de F1, não é? E depois, mas eu comento aquilo que tem que comentar. E, depois, na tarde, eu vou ouvir sobre isso, a parte que eu vou comentar. Se não me dividir qualquer coisa, que normalmente falo sobre o Mark Fontes, a princípio, pronto, né? Vamos montar uma torre de F1 agora, ou acharem o que vai acontecer, outras coisas. Acho que é o ombro de outra, tudo isso, acho que vai correr essa temporada ou o final da temporada. Se não vai ter título, já é o melhor amigo, pois eu sei que é o campeão, né? Bora lá! Na verdade, eu não ia dizer muito. É assim, pessoal. Você não está a lançar uma delas de GTA, já há indícios disso no jogo, no Casino. No princípio, quem é ver com o Casino, não se sabe ainda da demonstração lá. Vocês viram? Agora, pessoal. Quando me tem que ver com o Exxonismoismoismo? Estou-me a perguntar, quando é que a Cloud Master lançam a atualização? Então, vamos aos 8 anos. Estamos a um mês de Natal, e eles não estão a fazer isso. Lançam tudo menos isto. Eu não estou a entender. Será que vai ser? Cloud Master, explica. Só eu digo isso porque tem que haver uma explicação para isso. Ou eles mandam-me comunicar a dizer não é essa a memória de 2020 no jogo Exxonismoismo, ou então, não sei. Estão à espera que não estão a ser como dar a atualização para os jogos. Eu duvido, porque vocês sabem que para 2021, ou já, a Cloud Master, pois é, vai ser combada pelo Take-Two Interactive todo o tempo. um jogo problemático porque os jogos de Fórmula 1 já eram bons e ficavam uma merda se assinou-se a tudo por saber a Rockstar. Nenhum opinião, não tem ou Rockstar, ou OxfK, seja quem for, mas as empresas que fazem parte da fake internet, não é? Eu acho que eles não têm qualquer experiência em jogos de Fórmula 1, e o que é que será de F1? Não sei. A Coldmaster era especializada, para depois dizer que eles foram bons para cacete, e que estão nas minhas lindas. Estavam ali um pequenininho de muito avante, parece que está em direita na minha opinião. Por isso, os outros devem estar considerados. Mas pessoal, eu acho que a partir de agora é só que eu vou, porque eu acho que a Rockstar não vai fazer uma rádio, a Rockstar, 2K, sei lá, Mac, não sei. Vamos ver o que é que... É um, é um, eu acho que a Rockstar não vai fazer uma rádio, mas é um problema, mas é que o Fallstar não vai ficar em relação ao seu time. Mas se eu quiser uma rádio, a Rockstar não vai começar a rádio. É uma rádio que eu acho que é, mas, se eu quiser me reter, mas eu vou ajudar uma rádio às vezes, eu vou ajudar uma rádio, mas eu vou ajudar uma rádio. Não sei se vocês repararem, mas olhem aí, monta-se cá, pô, agendinha, tal, não sei o quê, pô. Ok, só por duas voltinhas para acabarmos a turismo, malta, estamos aqui na Espanha, você já sabe, não é? Acho que eu moro aqui mesmo, acho que eu moro aqui mesmo, acho que eu moro aqui mesmo, dois fones, não sei. Ah, sei. Opa. Vamos embora para a primeira opção, para ver que você possa ir rápido. Não está? Não está? Não está? Sim, não está? Sim, não está? Um outro dia também, o passado da forma não, pode dizer que todos os acidentes, todos foram roubos. Então não usam a última chicanica, acho que isso é estúpido. Se usassem... Acho que andava para provar o começo ali, na minha opinião. Aqui ó... A chicanica do lado de lá é assim. Para mim, a proporcionalmente, eu devia usar esta clama de AGP, mas... Se tem, sei lá... Não tem que ser... Mas vamos levar aqui a clanta. E aí, vamos lá... Vamos lá... Nós vamos lá... Porque acabamos com essa clama de AGP... E aí, vamos lá... E aí, vamos lá... E aí, vamos lá... E aí, vamos lá... e todo o santo piloto que senta lá o cabo, o que é que acontece? Como se está bem? Todo o santo piloto que se sente lá nesta querida moto, neste caso de 2020, mas é praticamente o mesmo que é, que vocês estão aqui a ver, acontece o seguinte, acontece que não se estão bem e que não têm resultados decentes. Toda a onda precisa e não está a ser graças à ausência do marco-marco. Não estou a dizer que é trabalho. Com certeza vai voltar na próxima temporada, isso é certo, mas talvez é complicado mesmo. E o próprio Alex Marques por vezes consegue ter a moto decente. O que é que ele está em um marco-marco? Ele não tem um marco-marco, não tem problema, então não tem certeza que a moto da Auxa é não, não tem. Auxa, a ver. Chico, é um problema. Flau! Flau! Fizemos 1.44421, já está mais rápida. Temos o pódio, né? A vitória é um ponto máximo de um final de semana exaustivo. Para terminar naquele assunto da série de Tomb Raider, eu não sei se esta vou terminar. Embora eu ache que isto seja uma serata possível. Mas, honestamente, não tenho vontade. Se não me montar a data de gravar aquilo, também não tenho dúvidas. Se vocês não gostam daquilo, eu também estou entrando que está assim. Por isso, acho que isso dá uma volta autêntica. Se vocês quiserem outra série de um no meu canal, que está aí para o ano também, eu não vou até pegar. Não vai ser nada, não vai até. Têm vídeos muito assim, é bacana. Como tem que ser, vai ser o vídeo deste que não vai ser do ano, não é? Se sair a Fórmula 2, vai ser vídeo que vou deixar na Fórmula 2, por acertar o número do ano. É gotta ver, cheque! � disruptive música... Fragante é muitadamn experiência emед sympa do vídeo kingdoms, sounds like a型. Falante no mentais da pros team que مثские dude franagan. Especialmente, não pode ficar aqui, mas grite para o lado acho que isso pode ser Jess um exemplo de interesse. E eu sarei para o primeiro vídeo, pois來. Urgüi!